Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o João Custódio e estou aqui numa missão muito difícil e desafiadora, substituindo o ícone da televisão gaúcha, o João Carlos Machado Filho, que está de folga. Para quem tem perguntas para mandar para o programa, vai estar aparecendo na tela aqui o nosso WhatsApp e o e-mail. Então, se você tem alguma dúvida, não fique em dúvida, faça a sua pergunta. O assunto de hoje é um assunto muito interessante, que é sobre direito previdenciário. Estamos aqui hoje com a doutora Luciana Souza. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, vamos já começando a primeira pergunta já, de um anônimo, que mandou aqui a pergunta para a TVE. Gostaria de saber se eu posso pedir a revisão do auxílio-acidente depois de 20 anos, pois eu nunca pedi a revisão. É bastante tempo, não é doutora? Exatamente, é bastante tempo. Bom, existe um prazo decadencial para solicitar a revisão da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários. Esse prazo é de 10 anos e se conta a partir do recebimento do primeiro pagamento do benefício. Como já faz 20 anos que o nosso telespectador já está recebendo benefício, então já passou esse prazo decadencial para a revisão da renda mensal inicial do benefício. Então, é importante sempre ficar atento. Existem algumas exceções, mas são poucas. Algumas exceções que não se enquadram nesse prazo decadencial, como por exemplo, a revisão do teto, pois não é uma revisão da renda mensal inicial em si, mas como o auxílio-acidente, ele é um benefício que é a metade do valor do salário de benefício, então provavelmente não teve limitação ao teto, então infelizmente já passou o prazo para sequer analisar uma revisão. Bom, se ele tivesse mandado a pergunta 10 anos atrás, ainda teria condição. Pelo menos uma chance. Demorou para fazer a pergunta. Bom, temos aqui a pergunta do senhor, do telespectador Eliseu, de Triunfo. Me aposentei em 2012, mas entrei com o pedido em 2005, 2006. Eu tenho direito aos atrasados do INSS? Até hoje um advogado está me enrolando e não me dá uma notícia boa. Doutora, temos uma notícia boa para dar para ele? Depende do caso. Como eu não conheço a situação específica dele, então eu vou explicar como é que funciona essa questão dos atrasados. Vai depender muito da data de início do benefício. Então, como ele começou a receber em 2012, nós não sabemos se o benefício teve data de início em 2012, ou se ele teve data de início em 2005 ou 2006 e somente começou a ser pago em 2012. Existe uma diferenciação. Então, vamos dar um exemplo. Se ele entrou com o processo administrativo de concessão de aposentadoria perante o INSS em 2005, e depois o processo pode ter demorado, ele pode ter tido que ingressar na justiça para conseguir a obtenção desse benefício e somente começou a receber a renda mensal em 2012. Se o benefício foi concedido retroativamente àquela data de 2005, aí sim tem direito aos atrasados. Se for esse o caso, sim, vai ter bastante diferenças para receber, sete anos de atrasados. Porém, existem casos em que existe uma reafirmação da data de entrada do requerimento. Por exemplo, se for verificado que lá em 2005 ele ainda não tinha direito a se aposentar, mas durante a tramitação do processo ele chegou a cumprir os requisitos, então, essa data de entrada do requerimento pode ser reafirmada para a data em que ele implementou todas as condições para a obtenção do benefício. E aí sim, isso pode alterar a questão do recebimento dos atrasados. Então, por exemplo, se a data foi reafirmada lá para 2012, então ele não teria atrasados para receber. Então, nem sempre a resposta é tão simples, depende do caso, não é doutora? Depende do caso, só conhecendo o processo dele para saber. Bom, temos aqui uma pergunta do Roni de Alvorada. Tenho 16 anos de contribuição como funcionário público e tenho 71 anos de idade. Qual seria o cálculo da minha aposentadoria? Bom, no caso dele, nós não temos a informação se ele teve também contribuições para o INSS, antes de se tornar servidor público. Então, eu vou falar em regras gerais como é que funciona o cálculo da aposentadoria dos servidores públicos. Então, o cálculo vai ser feito... Bom, a primeira coisa que a gente já sabe é que ele entrou no serviço público depois de 31 de dezembro de 2003, porque ele tem 16 anos de serviço público. Então, como ele entrou após essa data no serviço público, ele não vai ter direito à integralidade e à paridade. Então, como é que é feito o cálculo da aposentadoria? É feito pela média. Então, vai ser... Vamos pegar a média de todas as contribuições dele. De toda a vida. De toda a vida. Vão aplicar um percentual sobre essa média. Esse percentual, então, vai variar conforme o tempo de contribuição dele. Então, esse percentual, ele vai partir de 60% da média e se acrescenta 2% a cada ano que ele tiver, além dos 20 anos de contribuição. Então, no caso dele, se ele tiver tempo de INSS anterior, se ele tiver, então, na soma de tudo mais de 20 anos de contribuição, então, a cada ano que exceder os 20 anos de contribuição, soma 2% nesse 60%. É uma conta matemática, não é tão simples. Então, por isso que é sempre importante contar com um profissional que conhece bem o assunto para poder fazer essas simulações, não é, doutora? Sim. E ainda tem a possibilidade, vamos supor, caso ele não tenha tempo de INSS, ele tenha somente esses 16 anos de serviço público. Pode acontecer também. Pode ser. Então, nesse caso, ele ainda não vai ter tempo para se aposentar, ele vai acabar saindo na aposentadoria compulsória, que hoje é os 75 anos de idade. Ah, 25 anos. É, não é mais 70 anos, até 2015 eram 70 anos, agora 75 anos o limite máximo para o servidor público poder estar trabalhando. A partir disso, a aposentadoria é compulsória e aí, além desse cálculo que eu falei, ainda vai ser calculada uma proporcionalidade com relação ao tempo de serviço dele. Então, teria que conhecer todas as particularidades. Antes era 70 anos. Antes era 70 anos. Agora é 75. Agora é 75. Daqui a um tempo vai ser 80. É, a tendência é essa, até porque a expectativa de vida está aumentando também, as pessoas conseguem se manter ativos por mais tempo também. Nós temos um grande exemplo aqui do Machado, que com 81 anos é ativo e até hoje... Com certeza. Gostaria, quero eu chegar com 81 anos com essa vitalidade e disposição que o Machado tem para estar 60 anos de televisão já. Eu também quero. Bom, temos uma pergunta aqui, doutora, é um anônimo, é um anônimo que não quis se identificar. Tem um familiar que trabalhou um ano em uma empresa e desde então não fez mais contribuições. Hoje ele tem 50 anos. Faltam 15 anos para se aposentar por idade. Ele pode começar a contribuir ou não? Sim, ele pode continuar, pode começar a... Recomeçar, hein? Recomeçar, exatamente, recomeçar a contribuir. E tem um detalhe. Se esse ano de contribuição que ele já tem for anterior à data da reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019, a carência que ele vai precisar para se aposentar por idade é de 15 anos de contribuição. Porém, se esse ano que ele tem, que já tem de carteira assinada, for posterior à data da reforma da Previdência, ou seja, se ele se filiou ao INSS após a reforma da Previdência, a carência para o caso dos homens passou para 20 anos. Então, pode ser ou 15 ou 20 anos, conforme o caso, né? A carência para ele poder se aposentar depois aos 65 anos de idade, que é a idade mínima para os homens. No caso das mulheres, 62 anos. Então, é... Bom, sempre dá tempo, mas depende o tempo, você vai ser 15 anos ou 20 anos. Essa é a diferença. Exatamente, e além disso tem mais um detalhe. Assim, se ele estiver trabalhando, ele é contribuinte obrigatório da Previdência Social, não pode escolher. Agora, se ele não estiver trabalhando, ele vai recolher o INSS como segurado facultativo, ou seja, aquele que não exerce atividade remunerada, mas quer contribuir para a Previdência. Ele pode fazer isso, sim. Então, temos alternativas aí, né? Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Marisa. Antes de me aposentar, tive um câncer de tireoide. Hoje estou bem e já aposentado. Que coisa boa, né? Fiquei sabendo que posso pedir isenção do imposto de renda do meu benefício. O que devo fazer para conseguir essa isenção, doutora Luciana? A senhora Marisa que fez a pergunta. Dona Marisa, sim. O câncer está entre as doenças graves que dão direito à isenção de imposto de renda para os aposentados e pensionistas. Então, existe uma lista de doenças graves, como por exemplo, o câncer, a cardiopatia grave, o Parkinson. Além também dos casos em que a pessoa se aposentou em face de acidente do trabalho, doença do trabalho, também dá direito a essa isenção. Para solicitar essa isenção, isso deve ser feito perante o órgão pagador do benefício. Então, se ela for aposentada pelo INSS, então deve efetuar esse requerimento no próprio INSS. E hoje isso está, inclusive, mais fácil, porque isso pode ser feito através da internet, no portal do meu INSS. Então, ela pode fazer uma senha para ela, se ainda não tiver, que é a mesma senha para todos os serviços gov.br. Todos os serviços... Essa senha facilitou bastante, né? A vida de muita gente, né? Facilitou a vida de muita gente, é possível acessar até a carteira de trabalho digital também. Então, muitos serviços do governo são mediante essa senha. É bastante importante ter. E ela, se for do INSS, então ela entra no meu INSS, junta todos os documentos digitalizados e faz o requerimento. Na maioria dos casos, eles nem estão chamando para perícia, eles têm feito análise com base na documentação apresentada. Que ótima notícia, porque antes tinha que ir no INSS presencialmente, tinha que levar a documentação, chegava lá, faltava a documentação, tinha que vir de novo, essa pessoa morava longe, né? Para se deslocar, não tinha uma agência do INSS próximo de casa. E daí tinha que chegar de madrugada para pegar a fila e agora tem essa facilidade da senha do ponto gov. Exatamente, tem essa facilidade. Então, ela apresenta a documentação médica digitalizada. O INSS só vai chamar caso entenda necessário, mas na maioria dos casos não vai chamar para perícia presencial. Caso ela não seja aposentada pelo INSS, então ela vai solicitar perante o órgão concessor do benefício. Por exemplo, se for servidora pública do município de Porto Alegre, ao Previmpa. Então, cada ente da federação, cada ente público tem o seu órgão pagador. Ou também, se for uma previdência complementar, ela também vai até a instituição pagadora para solicitar essa isenção. Bom, então, uma ótima notícia para a senhora Marisa e para muitas pessoas que estão nos assistindo. A conversa está muito boa, mas vamos fazer um rápido intervalo e já, já voltamos. Voltamos, falei que ia ser bem rapidinho, né? Lembrando que quem tem alguma dúvida, pode mandar a sua pergunta aqui para o programa, né? Tem o telefone do WhatsApp, tem o e-mail na tela, vocês podem mandar a sua pergunta. que aqui a gente encaminha para o especialista que vai responder a sua pergunta. Bom, então, estamos aqui com a doutora Luciana, advogada especialista em Previdenciária, que vai continuar nos respondendo algumas perguntas dos nossos telespectadores. Agora temos uma pergunta do senhor Augusto. Meu pai faleceu e era aposentado. Tinha acabado de fazer o empréstimo consignado. A minha mãe, que irá receber a pensão de morte, terá que pagar esse empréstimo? Será que tem pagamento nesse caso? Bom, a dívida contraída, ela não se extingue com o falecimento do aposentado. Porém, a não ser que exista um seguro atrelado a esse empréstimo consignado que ele tenha feito. Mas esse seguro é opcional, ele não é obrigatório. Então, teria que ter, se tiver o seguro, aí sim, ele vai cobrir essa despesa. Caso não tenha o seguro, mas isso não quer dizer que vai ser descontado da pensão dela. Não é assim que funciona. Quando existe uma dívida deixada pelo falecido, essa dívida, ela pode ser cobrada do espólio ou da herança que aquela pessoa deixou. Então, como aquele valor do empréstimo, ele integrou o patrimônio jurídico daquela pessoa, do aposentado, então, quando ele deixa uma herança, esse valor pode ser cobrado dos herdeiros nos limites da herança. Então, digamos, se eu sou herdeira, se eu recebi 20 mil reais e a dívida era de 20 mil reais, essa herança que eu recebi, ela sim pode ser cobrada para... Vai dar um zero a zero nesse exemplo, né? Vai dar um zero a zero nesse exemplo. Mas não é, não significa que vá direto para a pensão dela para ser descontado em folha. Isso não. Então, a questão é ver se realmente teve a contratação de um seguro juntamente com esse empréstimo ou não. Doutora, nesse seu exemplo, em que a pessoa, vamos supor, recebeu de herança 20 mil, mas a dívida era 30 mil. Como é que fica o... Aí, nos limites da herança. Então, os herdeiros somente respondem por esses 20 mil que foi a herança deixada pelo falecido. Os outros 10 mil não vai ser pagado. Não, não pode cobrar dos herdeiros além do que foi deixado de herança. Muito importante. Bom, então temos aqui mais uma pergunta, um anônimo. O pessoal está meio tímido, muitos anônimos no programa de hoje. Tenho dois empregos e desconto em INSS em ambos. Agora foi descoberto que eu estou descontando acima do teto. por conta da soma das contribuições dos dois trabalhos. A culpa não foi dele, não foi minha, mas sim das empresas que não se comunicaram. Vou ter como receber de volta o valor que foi descontado a maior, doutora Luciana? É, mas as empresas não vão se comunicar mesmo. Isso não acontece. Então, sim, pode acontecer no caso de atividades concomitantes, ou seja, aquele segurado que trabalha em mais de um local, ser descontado em todos eles e na soma acabar ultrapassando o teto da previdência social. Então, ele tem direito à restituição dessas contribuições efetuadas a maior. Só que ele vai ter que solicitar essa restituição perante a Receita Federal. Isso pode ser feito pela internet, através do sistema perde-comp, da Receita, ou então, pessoalmente, para solicitar essa restituição. Ou, uma outra alternativa seria ajuizar uma ação judicial para buscar esses valores. Tem até pessoas que acham mais rápido entrar com a ação judicial, porque dizem que a Receita está demorando bastante para fazer essa restituição, infelizmente. Mas isso até fica um alerta. Então, nesses casos, o segurado tem que informar a fonte pagadora, tem que informar o seu empregador de que ele já está em outro emprego, contribuindo sobre determinado valor, para que, então, faça esse ajuste e não ultrapasse o teto. Então, o próprio segurado, o próprio trabalhador tem que comunicar. As empresas não vão conversar entre si para ver isso. Sabe, doutora Luciana? Lá na Fortes, aconteceu um caso semelhante de um professor. Ele dava aula de manhã, aula numa escola, aula à tarde em outra escola, e, algumas noites, ele lecionava num curso supletivo. Então, ele somou, com as contribuições de cada uma das escolas, passava do teto. Então, tivemos que fazer um processo também, a perdi-com, para poder recuperar esse valor. Sim, também é muito comum em casos de médicos, comum médicos trabalharem mais de um hospital, mais de um emprego. Enfermeiros. Enfermeiros também. Então, acontece bastante. Bom, então, temos mais uma pergunta aqui, do telespectador Martino. A minha companheira, de 20 anos, pagou 15 anos de previdência. Agora, ela faleceu e eu gostaria de saber se terei direito à pensão por morte. Em caso afirmativo, terei que dividir essa pensão com os nossos dois filhos menores de idade? Bom, então, caso ela estivesse mantendo a qualidade de segurada na data do falecimento, ou seja, se ela ainda estava contribuindo para o INSS, sim, o companheiro tem direito à pensão por morte. Ele vai ter que fazer o pedido no INSS e juntar documentação, e pode até requerer a oitiva de testemunhas, para comprovar que ele convivia em união estável com ela. E, além disso, sim, ele vai ter que dividir a pensão com os filhos menores de idade. Os filhos recebem a pensão por morte até os 21 anos de idade. Inclusive, como nesse caso existem três dependentes previdenciários, isso vai ter influência, inclusive, no valor da pensão por morte, porque, após a reforma da Previdência, voltou aquele sistema de cotas que existia até 1995. É uma legislação antiga. Como é que funciona? O valor da pensão por morte não é mais de 100% do salário de benefício. O valor parte de 60%, mais, 50%, mais 10% para cada dependente. Então, se for um único dependente da pensão por morte, então será 60%. No caso, como tem três dependentes, então fica em 80% do salário de benefício, o valor da pensão por morte. É dividido igual pelos três, não é? É dividido igual pelos três, sim. Interessante. Bom, temos mais uma pergunta, que é um telespectador anônimo. Estou aposentado por invalidez. No último ano, consegui fazer uma faculdade e gostaria de trabalhar na área da qual eu estudei. Posso trabalhar sem perder a minha aposentadoria, doutora Luciana? Não, não pode trabalhar sem perder a aposentadoria. Pode trabalhar, mas vai perder. Exatamente. O aposentado por invalidez é aquele aposentado que não tem condições de trabalhar de forma definitiva. Ou seja, se ele retornar ao trabalho, então significa que ele tem condições de trabalhar e sim, ele vai perder a aposentadoria por invalidez nesse caso. O que pode acontecer é se verificar no caso específico dele se ele não teria direito a uma outra aposentadoria. Então, se ele conseguir trocar a espécie da aposentadoria que ele recebe para uma outra, por exemplo, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aí sim, nesse caso, ele poderia acumular a aposentadoria com o salário dele. Ah, interessante. Então, pode ter. Então, sempre assim, é importante consultar um especialista para poder analisar e ver se tem alguma alternativa. Mas muito obrigado pela resposta. Bom, temos agora a telespectadora Elisângela. Pela segunda vez consecutiva, o INSS me negou o seguro-saúde. Apresentei vários laudos de médicos sobre a minha situação. Tenho câncer, sinto muita dor e quase não enxergo mais. O que pode estar acontecendo? É situação difícil, mas... É uma realidade muito comum, doutora Luciana, de acontecer isso, de o INSS estar negando? Sim. Tem um grande número de ações que existe nas varas previdenciárias é com relação ao auxílio-doença. Benefícios por incapacidade que são negados pelo INSS. Então, acontece bastante e muitas vezes até se consegue reverter na justiça. O que o INSS alega, já que a pessoa tem câncer, então tem todos os laudos, provavelmente fez quimioterapia, fez radioterapia, que prova mais que o INSS quer no caso desse. É, normalmente o indeferimento pode ocorrer com base em três motivos diferentes. Ou, o mais comum, é por não comprovação da incapacidade para o trabalho. Se for esse o caso, então é necessário ingressar com uma ação na justiça e solicitar uma perícia médica judicial. Ou também pode ser pela falta da qualidade de segurado, ou seja, aquela pessoa que não mantinha a qualidade de segurado do INSS na data de início da incapacidade. Então, não adianta, por exemplo, a pessoa primeiro ficar doente para depois começar a contribuir para o INSS. É parecido com o seguro de carro, por exemplo. A gente não pode não ter o seguro do carro, aí quando acontece um acidente, vai lá na seguradora e tenta fazer o seguro. Isso não existe. E outra hipótese, que aí no caso dela não poderia ser aplicado, mas é o caso da carência. Como regra geral, a carência para os benefícios por incapacidade é de 12 contribuições. Porém, existem algumas doenças graves e também casos de acidente em que os segurados estão isentos de carência. No caso dela, a doença, por se tratar de doença grave, é um caso de isenção de carência. Então, não deveria ser esse motivo. Então, o primeiro passo é analisar na carta de indeferimento qual o motivo e procurar um advogado para verificar a viabilidade de buscar uma solução judicial. Doutora Lucena, muito obrigado. Um programa muito ilustrativo, muitos esclarecimentos foram feitos. E também desejar para o pessoal que está nos assistindo um ótimo final de semana e até segunda-feira. E também desejar para o pessoal que está nos assistindo um ótimo final de semana.